Estamos iniciando mais um Antenados Perguntas e Respostas. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar a sua vida, a sua presença, a sua audiência. Quero desejar toda sorte de bênção para toda a sua família. E hoje estamos aqui no Antenados Perguntas e Respostas, que é exatamente para atender o teu pedido, tirar suas dúvidas. E eu apresento ele, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, que vai participar aqui hoje conosco, pastor Rafael Soares. Sempre bom estar aqui, pastor Pablo. É muito gostoso estar com irmãos aqui para debater sobre assuntos e atuais. O pessoal está com umas perguntas boas, né? Sempre quando eu estou aqui, estão perguntas muito coerentes. As pessoas estão realmente querendo aprender mais acerca do reino de Deus. Isso é muito importante. Ele também, que é pastor da Igreja Tempo de Obediência e Propósito. Escritor e fundador do projeto Soma ou Some, pastor Michael Balbino. Seja bem-vindo, pastor Michael. Muito obrigado, pastor Pablo. Um prazer conhecê-lo hoje e sentir essa alegria, né? Essa confirmação do Espírito de Deus em nossas vidas. É muito legal e está o pastor Rafael aqui. Dispensa qualquer tipo de comentário, né? Dois Rafaels, né? Dois Rafaels, né? Hashtag Oz. E ele que é pastor, músico, produtor e missionário. Pastor Rafael Satie, meu amigo também. Seja bem-vindo, pastor Rafael. Que bom, o prazer é tudo meu conhecer os novos irmãos aqui. É uma grande honra poder estar com vocês, conectados aí no Antenados na Geral. Espero que seja um tempo de esclarecimento, de dúvidas e que todos sejamos edificados nessa tarde, nesse dia, beleza? Bacana. Então vamos lá tratar da primeira pergunta. Lembrando que durante o programa tem aí o nosso WhatsApp, nosso telefone para você mandar a sua pergunta, para a gente tirar aqui as suas dúvidas. E hoje nós vamos tratar aqui de uma pergunta que chegou do Gabriel Mendonça, de 16 anos de idade, do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte, os muçulmanos, judeus e gentios, cristãos, adoram ao mesmo Deus? Ou seja, o Deus com o D maiúsculo e não com o D minúsculo? Olha aí, vamos começar já a jogar essa bomba aqui. Porque a gente sabe que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm pontos incomuns, né? Mas será que todos os pontos convergem no mesmo ponto? Por exemplo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles defendem que um Deus monoteísta, né? Nós acreditamos que existe um só Deus. Mas será que a gente pode dizer que as três religiões adoram o mesmo Deus? Vamos lá, vamos começar aqui pelo pastor Michael. É, cara, então, eu, dois mil anos antes de Cristo, a primeira pessoa a estabelecer essa questão do Deus monoteísta foi o pai, o patriarca, o pai Abraão. Ele traz essa ideia porque até eles tinham o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da fertilidade, enfim. E aí o pai Abraão, ele começa a ter um relacionamento muito íntimo com Deus, que é o Yahvé, o Criador. Enfim, isso, esse ponto do Deus Criador é o mesmo, sim. A questão está, por exemplo, o manual do judeu é a Torá, o manual do cristão protestante é a Bíblia do Antigo Testamento e o Novo Testamento. O manual do cara que é muçulmano é o Mancorão, enfim. Vai ter nessa mudança. Nós acreditamos que os cristãos evangélicos, nós acreditamos que a grande diferença está em que nós servimos a Jesus. Cremos que é o Messias. O cara que é muçulmano, ele crê que o prometido, no caso Malmé, que veio 600 anos depois de Cristo e assim, são as diferenças, são poucas diferenças que causam grandes e grandes e grandes, nos distanciam muito. Mas eu creio que o Deus como Criador, como aquele que fez a Terra, é o mesmo, a ideia é o mesmo ali e tem essas divergências no que tange a continuidade a isso. Entendeu? Teve um pastor nos Estados Unidos, o pastor Rafael, que ele disse publicamente que os muçulmanos e os cristãos adoram o mesmo Deus. Que ele utilizou aquela, ele utilizou a seguinte argumentação, que Jesus e Malmé são profetas, mas a essência do Deus que é pregado é o mesmo, só muda a nomenclatura. Será que isso pode ser defendido? É, eu li a pergunta ali, agora, quando a gente estava já no programa, e, Paz, eu tenho uma triste notícia para contar, realmente, o Deus com D maiúsculo, que os judeus adoram, os cristãos também e os islâmicos também, é o mesmo. Entre aspas, agora entra os detalhes. Aí é a bomba, começou. Porque o Deus do Antigo Testamento, por exemplo, os judeus não acreditam que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso único e suficiente Salvador. Então, pronto, o judaísmo entende que ainda há de vir o Messias. Então, eles têm como a sua Bíblia o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Se a sua palavra de fé está pautada naquilo lá, eles não entendem Jesus como o único e suficiente Salvador. O islamismo. O islamismo teve, a princípio, sim, eles defendem esse Deus, que é o nosso, Deus com D maiúsculo, como foi a pergunta do irmão. Só que, ele veio uma doutrina através de uma revelação de anjo. E o apóstolo Paulo já fala isso. Ele fala assim, olha, mesmo que venha uma revelação de anjo, se foge a doutrina, seja esta anátema. Então, daí veio o islamismo. Porque veio como uma religião de... Que veio uma revelação angelical. Assim como tem os mórmons, que veio uma revelação de um anjo, que comentou com aquele camarada que me fugiu a memória o nome dele, que eu sei o que era, Smith, é isso aí, entendeu? E nós, cristãos, entendemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Seria a mesma pergunta, por exemplo, que falassem o catolicismo, né? Sim, conheço Jesus, mas para eles não é o único e suficiente. Pode ser através de Maria ou de outros santos, culturalmente falando. E é interessante, pastor Rafael, que o Alá, para os muçulmanos, é um Deus meio que tirano, né? Parece que ele só abençoa aqueles que são moralmente corretos. E já o Deus do cristão já não é assim, já é mais misericordioso. Tanto é que eles não acreditam que o próprio Deus pode ter uma relação com a encarnação, né? É um Deus distante. Já o nosso Deus, isso aí também a gente pode encontrar a diferença, né? O nosso Deus é um Deus que encarnou. Ele se relacionou com os... Ele é imanente, próximo da gente. Ele está próximo, não é um Deus distante. Então, eu acredito que a gente não pode, não dá para igualar, não dá para a gente defender que o mesmo Deus dos muçulmanos é o Deus dos cristãos. Mas existe só um Deus, né? Exatamente, essa é uma das grandes questões que faz com que essa gama de religiões, né? Eu acredito nessa vertente do pastor Rafa, quando ele diz que eles creem, sim, e acreditam que seja o mesmo Deus, em uma totalidade, no que diz respeito à criação, criacional, Deus criacional, Deus que criou os céus e a terra, essa é a vertente. Eu também acredito nessa vertente. E quando vem os profetas, né? Que vem o profeta Maomé, 600 anos depois de Cristo, e vem o Jesus Cristo, que eles consideram um profeta, que na verdade é o Filho de Deus, aí entra uma grande vírgula. Porque a verdade é, e foi por isso que os romanos não conseguiram entender a essência de Jesus Cristo. Porque os romanos e a mitologia grega sempre pregou o homem querendo ser Deus, os homens lutando para ser Deus. E agora vem um Deus que é um homem, entendeu? Então, isso é uma linha de pensamento que até hoje a gente não consegue entender. Portanto, na conclusão dessa pergunta, eu acredito que criacionalmente falando é o mesmo Deus. Mas no que diz respeito à salvação que vem por intermédio da confissão de Jesus Cristo, e a Bíblia como regra de fé e conduta, eu já tenho minhas controvérsias, entendeu? A gente crê que Deus existe, né, pastor Maico? É, até o diabo crê. Então, assim, a questão do fato da pessoa crer que existe um só Deus, isso aí não evidencia que a teologia dele é igual a nossa, né? Até o Jesus deles é o chamado Issa, é Issa? Se eu não me engano, acho que achou. E a questão dos muçulmanos, a tradução do hebraico do Antigo Testamento bate igual. Por isso que eles até defendem ser o mesmo Deus, até pela nomenclatura. É, o que eles são contra também é o fato de que, como é que um Deus se encarna? Então, eles são contra o cristão e o judeu porque acham que o próprio Cristo é uma espécie de um falso profeta quando ele defende que ele é Deus. É exatamente o que o pastor Rafael falou. A ideia de um Deus tão grande, e o que o senhor falou, de um Deus tirano, tão soberano que de fato é, a teologia sistemática comprova isso, um, ela comprova isso, é ter que vir à terra em corpo de homem, nascido de uma mulher virgem. E para quem não tem fé, gente, é a maior viagem, cara. A história é muito viagem, meu irmão. É a maior viagem. Enfim, agora, só concluir. A ideia, eu acredito que o maior problema da divergência dessas opiniões está na Bíblia. Por quê? Porque o cara que é do Islã, ele segue a um livro que Maomé vai pegar, ele vai simplesmente fazer uma síntese total daquilo que se foi passado para ele. Então, um Corão é uma Bíblia interpretada segundo o que ele acha que é certo. E aí que existe mais questões, subjetiva, e aí existem as questões que a gente não, que já não bate com aquilo que eu acredito que é certo. Por exemplo, eu creio que a Bíblia é a boca de Deus em todos os momentos, falando ali, independente de quem seja o escritor da Bíblia, um ponto. Enfim, e ali, não que tenha influência humana, mas sim que o humano está sendo influenciado por Deus em todo momento. Por isso que ele permite entrar ali. Vale a pena lembrar também que, tratando-se de Abraão, que foi o pai da fé, Ismael era filho de Abraão e os árabes são filhos de Abraão. O mundo árabe todo, o Oriente Médio todo, existe até uma profecia escatológica que no dia do Armagedon mesmo, eles também não se curvariam para o anticristo. E isso é algo assim, que é muito discutido. Tem profecias que batem, tem algumas coisas que... Da lei e da linhagem da graça pela fé. E tipo, na segunda vinda do Messias, de fato, eles seriam também salvos. Enfim, é uma outra questão. Eles têm o Messias, têm o Deus. Sim, eles são filhos de Abraão e da mesma forma que nós cristãos... Eles estão aguardando o Messias, assim como a mulher, quando Jesus revelou e falou, olha, você tem cinco e o sexto está lá e não é seu. O que ela fala para Jesus? Veja o que és... Profeta. A gente, até no cristianismo, ainda tem muito cristão que ainda vê Jesus como um profeta e não como um Messias. Como um Deus, sim. Então, existe ainda no cristianismo o entendimento da pessoa... A falta de entendimento de você saber quem é o Deus que você supostamente serve. Quem é Deus? Já perguntaram isso para a sua igreja? Assim, quem é o Deus que você serve? Talvez você veja o seu Deus apenas como mais um profeta. E aí pode ser um perigo. Sim. Pastor, a questão está nessa. Eu dou aula, às vezes, no CETEB, que é o Seminário Teológico Básico. E aí o professor sempre pergunta ao pastor Maurício Eloy, qual matéria que você gosta? Eu falo, teologia sistemática. Eu curto muito isso. E a gente aprende que Deus, isso daqui vai dar problema, que Deus não é nome de ninguém. É função. Então, se eu não creio em Cristo como um Deus, de fato, eu não creio no Criador como também. E aí está uma questão interessantíssima. Boa. Agora vamos tentar partir aqui para uma aplicação prática daquilo que a gente está falando aqui. Como é que os nossos ouvintes que estão em casa agora, que já descobriram que há uma diferença do Deus, do Islã, do Deus, do Cristão, como é que eles devem lidar quando encontrarem com alguém que pensa diferente deles? Porque o caso dos muçulmanos, eles agem ao contrário, eles repelem, se afastam. E no nosso caso, se a gente quiser convencê-lo pelo Espírito Santo, como é que a gente trata, sabendo que eles pensam diferente da gente? É, o cristão não está muito diferente do muçulmano no que diz respeito a se afastar de alguém que pensa diferente. E nem o judeu. É, nem o judeu também. Vale a pena lembrar um pouco disso. Que nós estamos tanto religiosos quanto eles, na verdade. Mas a João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse isso para os judeus. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele era o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E as portas dos tabernáculos, porque o judeu logo entendeu isso. Porque as três portas, a primeira porta é o caminho, é o caminho da entrada do santo, do átrio. A segunda porta é a verdade e a terceira porta é a vida, onde habita a presença de Deus. Então os judeus logo entenderam isso. Eu acredito que é uma grande opção para quem queira não debater, mas dizer que a fé e o caminho é Jesus Cristo, entendeu? Olha, os muçulmanos pegam muito contra os cristãos. Isso é muito comum e sempre me falam sobre isso. Rafael, dá vontade de matar. Eu falei, mas é tudo que eles esperam. O mundo gera uma expectativa muito grande em relação a nós, cristãos. E eu me lembro do coxo de nascença que estava na porta de uma igreja. Eu acredito que a igreja tinha acabado de ser estabelecidas em atos. Então eu acredito que tinha lugares mais populosos para o coxo estar lá pedindo alguma coisa. Ele estava esperando algo a mais. E assim somos o mundo em relação aos cristãos. Gera-se uma expectativa muito grande em relação a nós, como igreja, igreja de Cristo. O que eles fazem aquilo? Porque eles esperam algum tipo de retaliação. E uma retaliação do mesmo peso que eles é negar Cristo. Porque, meu irmão, ninguém deva as coisas alguma, senão o amor. Então, por mais que você possa fazer algo, a gente só pode dar aquilo que Deus fala. Amor. E quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Maravilha. Então, essa degustação aqui já foi boa, né? A gente vai ter que ir para um rápido break. Então, você aí que já recebeu essa degustação, não sai daí, porque o segundo bloco tem muito mais, viu? Voltamos já, já. Voltamos para o segundo bloco do Antenados Perguntas e Resposta. E você que chegou agora, ligou a sua televisão, não esqueça de participar. Envie sua pergunta pelo WhatsApp, faça ligação, mande e-mail, participe, compartilhe. Nós estamos aqui para tentar esclarecer o máximo possível das suas dúvidas. Vamos, então, para a segunda pergunta. A segunda pergunta é, existe alguma base bíblica? Vai pegar fogo agora nessa aqui, hein? Estou sentindo a carinha de fogo aqui, velho. É, porque aqui tem algum neopentecostal, arminiano, calvinista? Não, vamos ver. Olha, eu sou meio arminiano, isso vai dar problema. E olha aí, então, existe alguma base bíblica para unção, de objetos? Olha aí, esse aí é um tema bem atual para o século XXI, já que 50 anos atrás surgiram as igrejas neopentecostais, e hoje a gente sabe que cresceu muito essa coisa de ungir com objeto, ungir vassoura, ungir lenço. E daí vai, né? Vamos lá, vamos começar aqui. O que vocês acham? Acha que é bíblica? Existe alguma base bíblica? Nós encontramos na Bíblia alguma base que certifica que a gente pode ungir objeto, porque também existe ali nas Escrituras casos isolados, que não é doutrina. Eu não posso pegar um versículo isolado e aplicar como doutrina. Uma doutrina é formada através de um contexto, através de várias confirmações, é aquilo que o pastor Michael Balbino falou sobre a teologia sistemática, que é você olhar de cima o todo, sistematicamente, para você tirar as doutrinas. Então vamos lá, eu quero jogar essa bomba aí para vocês, espero que a gente resolva aqui na Santa Paz do Senhor. Vamos lá, vamos começar aqui pelo pastor Michael. Então, cara, é bom falar primeiro que tem direito de resposta depois. Essa é uma boa. Essa é a réplica. Enfim, vamos lá. Ungir objetos? Sim. E não. Perfeito. Por quê? No outro programa, eu quero até pedir desculpa aqui no ar, porque eu falei o seguinte, que objetos não se ungem. E aquilo ficou na minha mente. E quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar e eu vi que eu estava equivocado. Por quê? Porque no Antigo Testamento, esse do capítulo 30, e eu criei na Bíblia como num todo, eu não criei só no Novo Testamento, tem muitos cristãos que só acreditam no Novo Testamento, eu não criei na Bíblia como num todo, porque senão eu não poderia criar na criação, enfim. Em Êxodo capítulo 30, versículo 26, 27, 28 para ali, quando Deus começa a dar as ordenâncias para que no templo dele, no tabernáculo, pudesse ter sido instituído tudo o quanto ele mandou colocar com cores, ungida, arca, de tudo, ele fala assim, olha, pegue o óleo da unção e ujam. A tenda do encontro, a arca da aliança, o candelabro, os utensílios que está dentro do templo. Enfim, então, ungiu objetos? Sim. E quem mandou foi Deus. Só que, eu não posso levar como uma doutrina, o que eu acredito é que a unção sobre objetos, na minha concepção, e eu faço isso na minha igreja, é para utensílios da casa do Senhor. Agora, vou jogar a bomba, vai terminar? Sim, só deixa eu falar, vai lá. Senhor, agora, pastor, eu comprei um carro, vou ungir o carro, não vai adiantar nada. Porque o carro, o que o carro não é o utensílio da casa de Deus, é o que eu acredito. A gente tem que ungir quem vai dirigir o carro. Posso orar no carro para Deus guardar, se não tem acidente, como a gente ora fazendo um papel de pastor ali. Mas, eu não acredito que a unção do carro, quando eu vou ungir o carro de uma ovelha minha, isso vai impedir ela de bater de carro, vai... Entendi. Ei, pastor Rafael, bem colocado o êxodo 30, que fala exatamente sobre o óleo da unção. Até que na Torá, no Antigo Testamento, ungia não apenas utensílios do templo, mas também reis, sacerdotes e profetas. Mas, assim, vamos fazer uma análise. No Novo Testamento, a lei cerimonial permanece ou Cristo cumpriu tudo? Eu vou falar com uma certa preocupação, porque a pergunta anterior era de um menino de 16 anos. Eu não sei qual a idade da pessoa que perguntou, mas eu acredito que ele deve estar na agulha de a gente contestar e chegar para o pastor da igreja dele, que talvez tenha o hábito de ungir ou não ungir, porque ele deve ter pedido, e aí gerar um grande problema na sua igreja por conta da sua doutrina. O pastor foi muito coeso em relação à Bíblia, à referência bíblica, e foi muito bem citado. Eu só vou complementar falando que na Bíblia tem suas alianças, e estas são substituídas. Não a Bíblia. Por exemplo, eu não posso negar o Antigo Testamento, porque eu só não estaria negando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas existem alianças de Adão, por exemplo, que foram quebradas, que depois veio de Noé, depois veio das leis levíticas, depois veio de Davi, depois a última de Jesus. Teve outras alianças que eu pulei, e estou só citando alguns exemplos delas. As questões históricas são desconsideradas, as questões culturais são questões momentâneas, as leis, algumas coisas são desconsideradas, porque não tem valor doutrinário, não é para a santificação, não está anunciando a volta de Cristo e tudo mais. Então, a questão que ele pontuou é a Bíblia, que está citando sobre isso aí. Eu acho incoerente, aí eu vou falar, opinião pautada na palavra de Deus, incoerente você, por exemplo, pedir para poder ungir um carro, mas você sendo sacerdote do seu lar, irmão, unge você. Porque eu não posso questionar a sua fé. Então, vai da fé de cada um. Se você tem fé que a unção é do seu carro, beleza, você é o homem, você é o sacerdote do lar. Você já tem uma função ministerial. Poxa, eu não sou casado. Beleza, o lar só tem você, meu amigo. Agora, essa unção... Faça de acordo com a sua fé. Essa unção, pastor Rafael, você acha que ela tem alguma espécie de capacitação? Ela pode proporcionar algo diferente no objeto? Porque aquilo que a gente está falando aqui, essa coisa da unção do óleo... São dois Rafa e o Michael. Eu estou em desvantagem. Estou em desvantagem aqui. Então, olha só, essa coisa da unção, que é a unção do profeta, do rei, do sacerdote, dos utensílios do templo, que é do Antigo Testamento, e que Jesus também é rei, sacerdote, profeta que se cumpriu. Você acha que essa unção deve permanecer na prática da igreja, do Novo Testamento? A gente deve utilizar o óleo ungido? Eu acredito que a unção seja a capacitação. Mas vale a pena lembrar que Davi foi ungido e não assumiu o trono durante muito tempo. Então, o fato de ser ungido não significa que, de fato, é o tempo de ser ou de exercer uma determinada função. Será que, então, esse óleo tem mais a ver com simbolismo? Aí é que eu vou chegar ao ponto. Porque, assim, eu faço parte de uma igreja que é neopentecostal. Mas dentro das minhas bases de ensino, do que eu tenho estudado, eu tenho sido bem divergente a respeito do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, por exemplo, ele crê firmemente que se pode ungir objetos, inclusive com motivações erradas, entendeu? E essa prática começou com a igreja católica, quando pegou pedaços da cruz de Cristo mesmo e foi comercializar esses pedaços e ficaram comercializando por 300 a 400 anos. Haja madeira naquela cruz pequena. Muita cruz, hein? Acabaram com a Amazônia só de Cristo. Exatamente. E essa prática é uma prática de religiões ocultas, na verdade, de magia negra, que vem antes mesmo de Jesus Cristo. Utilizando o Tiago, vamos pegar aqui o Tiago 5, 14, que é uma boa também, né? Quando o Tiago pede para os presbíteros ungir o enfermo. Que era o enfermo, né? O homem estava enfermo, não podia sair da sua casa. Você estava falando de utensílios, de objetos. Agora, quando se fala de unção ministerial ou de reis, do sacerdócio, eu entendo, sim, que existe uma autoridade voltada a isso. Porque, por exemplo, até o apóstolo Paulo, autor de três dos 27 livros, ou seja, quase 50% do Novo Testamento, Jesus levantou um para ir lá e tocar nele. E para aí começar o ministério de Paulo, né? Existe um perigo muito grande da pessoa se autoconsagrar, se autodenominar. Isso é um perigo muito grande. Então, isso aí, essa unção, eu entendo disso, de ministério, de pessoas, de chamado, de vocação, de revelação. Exato, entendeu? Isso, sim, eu tenho entendimento, não é questão do óleo. E aí, o óleo, nós vivemos de uma igreja que foi reformada. A gente tem uma raiz romana. Nós somos católicos, nós somos apostólicos, mas nós não somos romanos, somos cristãos. Então, a gente tem essas raízes que podem ser consideradas culturais. Tem. O pastor Rafael está falando uma coisa interessante sobre a consagração do Novo Testamento. No Novo Testamento, até a consagração fala até mais da imposição de mãos do que o derramamento do óleo, né? Mas, utilizando Tiago 5, verso 14, como é que a gente pode interpretar para a igreja? Será que essa prática de todo mundo que vai lá na frente, ungir com a mão, ungir na mão, botar o óleo na cabeça, será que a gente está ferindo o texto bíblico? Ou se Tiago, capítulo 5, verso 14, é uma abertura para que a gente possa continuar fazendo isso? É, pastor Paulo, eu tenho... Entender, eu sempre faço a pergunta interior, a todo momento. Qual é a motivação daquilo? Tem ovelha lá? Pastor, eu quero fazer a tatuagem. Qual é a tua motivação da tatuagem, filha? Filho, para que você quer fazer tatuagem? Qual é a motivação? Eu quero saber o que está no coração da pessoa. Então, vamos ungir. Qual é a motivação? Tem gente que vai levar lá na frente. Vem aqui na frente, que se eu te ungir, a sua vida muda. Aí, já tirou a mudança de Deus, né? E já colocou eu, que dá um... Já botou até no próprio óleo. Já deusificou o óleo ungido. Entendeu? Mantou, né? Isso aí. E como também, não quero falar mal de denominação, a gente vê igrejas aí, leva o travesseiro ungido que vai ser curado, leva a chave ungida, leva não sei o que lá, a rosa ungida. É um problema. Eu discordo disso. Agora, eu creio que numa unção existe, assim, um movimento espiritual muito forte. Eu creio que o Senhor trabalha mediante a fé e a motivação. Se eu chegar ali e se a pessoa que estiver sendo utilizada por Deus, eu não posso negar, pastor, o que aconteceu na minha vida. Eu fui muito ungido por pastores meus, pastoras, mulheres de Deus e homens de Deus que derramaram sobre a minha vida uma unção e eu fui muito abençoado. Eu não posso falar que não é verdadeiro. É um testemunho. Assim, quero tentar... Vamos tentar esclarecer mais um pouquinho sobre isso. Por exemplo, ali na passagem de Tiago, fala que a oração da fé é que curou, né? Sim, a tua fé te curou. Agora, o óleo ungido, porque não parece uma coisa meio estranha, assim, não sei se é só eu que tenho essa dúvida, mas eu pedi para Jesus ungir o óleo para jogar o óleo em algum objeto, alguma pessoa, em nome de Jesus curar, se a gente for direto, terceirizando servindo de Cristo. Mas é serviço da fé, né? A fé... Tem mais a ver com a pedagogia ou então com o lado medicinal? Porque o bom samaritano lá, ali naquele caso, foi medicinal. Já em Tiago 5, já não foi medicinal. Já parece que foi mais simbólico. Foi um ato simbólico. Porque já era a prática da época. Porque mediante a fé, Jesus cansou de falar, né? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, a fé... É a fé. A pessoa imputou aquele ato. E eu... Como... Quem sou eu para questionar um ato simbólico? É. Entendeu? Se não estaria pondo em xeque N pontos, como o jejum, como o monte. São atos. Aquilo vai dar fé da pessoa. A ceia, o batismo, que também entra na mesma... São simbolismos. São simbolismos. São... Mas mediante fé. E quem sou eu para questionar a fé? Entendeu? Meu irmão, você tem fé que a oração no óleo vai produzir efeito? Meu irmão, vai com a sua fé. É que Deus, que o Espírito Santo confirmou no seu coração. E o pastor também proceda de acordo com a sua fé. Sim. Eu fico nessa vertente também, do pastor, da questão motivacional. Porque quando se trata de objetos, que é o cerne da pergunta, objetos, né? A gente fala de Tiago, ele está falando de pessoas e... Apóstolo Paulo, as pessoas usam muito essa referência do lenço do apóstolo Paulo, que foi para outros lugares. Uma vez só, né? É, usa muito essa... Eu fui ungido. É, exatamente. Mas usa muito essa referência. E usa referência de atos proféticos também, né? Tipo, ah, então mistura o ato profético com a muralha de Jerocó vai cair, toma o tijolinho. Enfim, tem uma série de questões aí. A pedra é gigante. Bota o boneco do Golias. Meu velho, tem muita coisa. É para montar um bazar, hein? Exatamente. Mistura o ato profético com a unção. Então, eu discordo de diversas coisas. Porque a motivação é bombar a campanha. A motivação é, enfim, trazer mais pessoas. A pessoa está falando sobre a motivação que é importante, porque senão isso vira um vício. Mas só você chega de um vício. Calma aí, olha só. Para explicar, para esse problema é isso? Para esse e aquilo? É, lá na igreja chegou. Já tive essa experiência de uma senhora que chegou lá. Olha só, pastor, pode encher esse potinho aqui para levar para a minha casa? E ela nem tinha vida com Deus nem nada. Então, assim, já vê que a pessoa entrou num misticismo religioso. A gente vai precisar novamente. Sim, vamos que vamos. Tu vê que aqui é rápido, né? É rápido. Nós vamos para um rápido intervalo. Mas você que está aí no saia, beba só uma água, volte, sente aí. E ainda temos mais dois blocos aí. Voltamos já, já. Voltamos aí para o terceiro bloco do Antenados Perguntas e Respostas. O papo está bom aqui, graças a Deus. Deus enviou aqui os pastores capacitados para esse assunto. E eu tenho certeza que você e sua família está sendo muito abençoado aí com o nosso bate-papo saudável. Graças a Deus, né? Os assuntos são polêmicos. Eu lembro aqui agora da época do... Perguntas afiáveis, né? A época do escolasticismo, né? Que também saía perguntas lá como essa. Uma das perguntas daquela época do escolasticismo era quantos anjos conseguem dançar em cima de uma ponta da agulha? Olha as perguntas que eram feitas naquela época. Nem Oswaldo Sousa conseguiria responder. Nem Oswaldo Sousa. É verdade. Vamos lá, então, para a terceira pergunta. Ih, essa vai pegar fogo aí. Quero ver. Se no céu não entra pecado, então como os anjos pecaram? Olha aí. Rapaz. Eu não quero aqui pregar um teísmo aberto, né? Dizendo que Deus é soberano, mas nem tanto. Porque uma pergunta como essa soa, ué, mas Deus não é soberano? Ué. Seria, bom, amoroso e poderoso. Ele podia evitar o pecado no céu, já que todo mundo é perfeito. Eu vou deixar com vocês aqui começar essa pergunta. Vem cá. Se Deus é santo, Deus é amoroso. Então, vou começar aqui a falar um pouquinho. Vamos lá. Eu posso falar também. A gente pode defender aqui, será que o livre-arbítrio dos anjos? Claro que não. Não. Pronto. Você é mais objetivo. Óbvio que não. O anjo não tem esse papel. Olha só. Imagina só. Deus estava lá na sua soberania, no seu espaço completo que Ele é, porque Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares. Ele fala assim, nossa, Deus foi traído. Que absurdo pensar nisso, né? Que falta um pouquinho de entendimento do que é Deus. Quem é Deus? Que é absoluto? Que é o alfo-ômago, início e fim. Enfim. Deus não foi surpreendido com isso. Aprove Deus a decadência de um terço, que da onde veio... Ah, Lutero defende que os diabos são de Deus. Eu não quero polemizar isso. Eu estou querendo... Enfim. É o demais. Eu não quero chegar nessa plenitude dessa ideia, mas... Gente, os anjos pecaram e Deus expulsou do paraíso. Gente, é uma falta de entendimento de quem é Deus. Quando começa a Bíblia, Ele fala assim, Deus no princípio criou o céu, a terra, etc. Ninguém tentou questionar assim, poxa, Deus foi criado por conta disso, daquilo? O homem não foi capaz de criar Deus. Então, Deus é absoluto, gente. Não tem como alguém ser surpreendido com uma coisa. E você não há de surpreender. E é claro que, assim, tem perguntas que a gente não tem respostas mesmo, né? Mas, assim, a gente pensa que Deus é soberano, já que Ele tem o controle de tudo. Até Deus, o Jó, só apanhou, o diabo só agiu na vida de Jó, porque Deus permitiu. Então, se Deus permite, Deus poderia ter evitado essa queda angelical, esse mal? Pode falar, Bíblia. Eu vou cumprimentar aqui, falando o seguinte. O mal, na verdade, sempre todo mundo pergunta, quer saber. Deus criou o mal? Deus não criou o mal. É o mal é uma escolha. Eu queria falar exatamente isso. É a ausência de Deus que é o mal. Não é que Deus, do coração dele, tem um espacinho dele que é mal. A destituição da glória de Deus te tornaria a ausência dele toda. É, se você se afastar, se ausentar de Deus, já é o mal para a vida do ser humano. Eu posso tentar colocar essa ideia de queda de pecados dos anjos com o antropoformismo, que seria um entendimento que a gente tenta ter do homem, como se fosse Deus, para poder entender o que está tentando ser expressado na Bíblia. Ou seja, o que eu falei foi da soberania de Deus ao nosso entendimento teológico. Mas, por exemplo, o pastor citou a vontade permissiva de Deus, que na teologia sistemática não existe. Não existe vontade permissiva de Deus. É soberana em todo o tempo. Existe vontade absoluta dele. Ele não permitiu. Ele determinou que fosse feito. Entendeu? Pastor, mais... A mudança completa de visão em relação a isso. Pastor Marcos, você acha que um Deus que ama, o amor, ele não convence, ele não impõe. O amor é... O amor é... O amor liberta, né? O amor é... Deixa a pessoa livre. Você acha que esse fato de deixar os anjos livres permitiu essa queda? Sim. É uma pergunta muito difícil de responder. E eu, particularmente, não sei dos pastores, mas eu não tenho... A gente tem limitações para responder. Para responder isso ao certo para você que fez essa pergunta. Uma coisa eu sei. Eu quero me prender no que a Bíblia diz acerca de anjos sobre pecado, sobre o livre-arbítrio. Que Satanás... Lúcifer, quando ele quer... Ele é expulso do céu, ele diz o seguinte. Então eu subirei e serei semelhante a Deus. Estou simplificando o versículo para a gente entender mais rápido. Enfim, aí existe uma base teológica que defende que ele já não estava no céu nesse momento. Estava em um lugar, na terra, nos ares, enfim. E aí ele, olha... O que eu cheguei a entender? Que todas as vezes que estamos distantes de Deus, o nosso livre-arbítrio, ou a nossa... O nosso interior começa a gritar forte. Na questão nossa, humana do homem. O Maicon Balbino começa a gritar como pecador. Todas as vezes, não sei vocês, telespectadores ou os pastores que estão aqui, quando eu estou distante de Deus. Porque quando eu estou muito próximo ali do Senhor, sempre, como Paulo diz, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Quando eu estou militando a todo momento, o Maicon Balbino morre bastante. E ali, Deus vive muito em mim, a ponto de eu não ter esse livre-arbítrio. E aí entra num lance do Calvino ali. Muita, muita coisa. Enfim, mas eu acredito que é isso. Eu acho que quando os anjos saíam do céu, não sei, para vir para a terra, ou andar em um local, e vou subir e vou ser semelhante, eu acho que nesse momento começou a acontecer algo dentro deles que os afastaram de Deus. E foi o que o Senhor falou, Deus permite isso. Existe um propósito nisso. Eu sempre defendo, assim, eu aprendi uma coisa. É muito difícil. Quando Deus mandar sentar, tu nem procura a cadeira, né? Eu aprendi essa fé. Não precisa de teologia para isso. Porque a questão, às vezes a gente quer tentar entender tanta coisa na parte de Deus, que são coisas que não cabem, a gente não consegue compreender. Acho que a fé também tem a ver com a aceitação. Se Deus determinou, amém. Mas vamos tentar aqui chegar nesse denominador comum, que eu acho que é o mais próximo possível do entendimento. Pastor Rafael. Assim, uma das poucas, pouquíssimas paternidades que lhe é dada ao diabo é a questão da mentira. Ele é o pai da mentira, né? E tem essa concepção de que, como, a pergunta é essa, mais ou menos essa, né? Se no céu não entra pecado, como os anjos, por que os anjos pecaram, né? O pecado nasceu dentro dele, dentro de Lúcifer. Deus não colocou o pecado lá dentro dele. Eu vou escolher você para pecar e vai gerar uma grande rebelião. Na verdade, foi um pensamento, a coisa não chegou nem a acontecer, na verdade. Eles foram expulsos antes que acontecessem. E Ezequiel diz que ele era anjo de luz. Ou seja, ele já era um camarada de influência. Aí tem um outro versículo que diz que ele pecou desde o princípio. Ele antes da fundação do mundo. Exatamente. Mas aí tem que entender, esse princípio era o quê? É princípio após a queda, princípio após a criação do homem ou princípio antes da fundação do mundo? Me parece, pelo contexto, que esse princípio não tem a ver com a antes da fundação do mundo, Ezequiel diz que ele já era anjo de luz. A única parceriedade que o diabo tem é essa. Então, a queda dele... Entendeu? Então, desculpa te cortar. Então, tratando-se disso, o pecado nasceu nele. E acredito que seja por esse motivo que não tem mais direito à salvação, esse camarada. Porque Deus é tão amor que se não fosse tanto isso, até para ele teria, mas é muito forte, é muito grande. Por que Deus permitiu isso? Aí é uma outra questão. O diabo, o plano da salvação foi feito antes da fundação do mundo. Antes da criação, Deus já tinha um plano para a nossa salvação, de enviar o Seu Filho no ingênito. Vamos falar um pouquinho de angelologia, que é o estudo da doutrina dos anjos. Por exemplo, os anjos, como o nome do grego, ele tem como mensageiro. Ou seja, ele é um camarada que é direcionado por alguém. Ele é citado no masculino no nome, mas ele é um camarada assexuado. Ele está ali para cumprir tarefas e missões. Uma delas é adorar a Deus, constantemente. No Antigo Testamento, eu falo anjo de Deus com D maiúsculo. Alguns estudiosos ponderam, falando que foi o próprio Jesus Cristo, nas suas diversas aparições no Antigo Testamento, antes de ser nascido de uma virgem. Outros já falam que foi enviado direto de Deus, por isso que era citado como anjo de Deus. Existem nomenclaturas diferentes, existem também hierarquias diferentes de anjos. Mas em todas as vezes que o anjo agiu, foi amando de Deus. E se Deus tinha um plano de salvação antes da criação do mundo, Pedro, e está em Gênesis, que está se falando sobre isso também. Aí eu deixo para o amado telespectador pensar. O que o pastor Rafael está falando, pastor Maico, é interessante. Porque assim, eu acho que os senhores vão concordar comigo. Por que a gente não vai conseguir explicar. Mas vamos parar para pensar sobre esse pecado. Os anjos perfeitos só conheciam o quê? O amor de Deus, a santidade de Deus. Nós pecamos, não conhecíamos Deus em toda a sua glória. Mas vocês percebem que quando o homem pecou, revelou algo em Deus, até Santa Coxinha fala sobre isso, que não seria revelado se o pecado não houvesse sido acontecido. O que revelou? A graça. A graça foi revelada por causa do pecado. Porque se os anjos não conheciam a graça, não precisava favor imerecido. Embora não houve graça para anjo nenhum. Não foi embora, né? Exatamente. Mas assim, a gente perceber, tentar olhar o lado bom dessa história, que o pecado, não estou justificando pecado nenhum, mas revelou algo em Deus que não seria revelado se essa queda não tivesse acontecido. Que é a graça. Nós desfrutamos hoje desse favor imerecido de Deus. Então assim, o porquê é difícil. Mas você não acha que essa graça que foi revelada pelo pecado é algo que constrange nosso coração? A gente conheceu um lado de Deus maravilhoso. Claro. E é o Deus próximo, primeiro bloco, né? Aquele Deus ruim, que só mata, que abre terra. Não, é um Deus muito próximo. Uma coisa, estudando um pouco sobre anjo, veio na minha mente uma pergunta que eu não consegui responder. Deus, ele organiza o céu inteiro e dentro de uma hierarquia de anjos, ele fala, ó, uns vão ficar aqui no meu trono me adorando, outros serão mensageiros, vão levar, outros vão guerrear, outros vão cantar, e aí tem aquela ideia que Lúcifer era dirigente do coral, do céu, enfim. E aí eu falo, os privilégios de repente, que Lúcifer tinha, o fez acreditar que ele poderia ser semelhante a Deus. Todas as vezes que eu tive problemas na minha vida espiritual, foi porque eu achava que eu tinha algum privilégio a mais. Por saber mais, de repente por orar, por estar buscando, mais eloquência, são os privilégios. E aí, eu lembro de um depoimento que eu ouvi esses dias do pastor Caio e Fábio, que ele diz que tudo que ele queria, depois da queda dele, ele fala isso chorando, não sei se alguém ouviu, tudo que eu queria era voltar aquele pregador que pregava para 10 pessoas e só queria ganhar almas. Anônimo. Anônimo. É os privilégios que de repente a gente tem que se abrir mão para não entrar essa quebra dentro da gente, né? Um dos nomes do diabo é esse, né? Aferidor de medidas, ou seja, é preciso. Raidoso, extremo, detalhista. Cirúrgico. Cirúrgico, maravilhoso. Maravilha, o papo está ficando bom aqui, mas vamos mais uma vez, mais uma vez para um rápido... O povo está fiado para as perguntas, né? Graças a Deus, o povo está se tudo bem. Então vamos lá, vamos então para um rápido break, você não saia daí, voltamos já já. Uma revolução da graça Já começou em mim, já começou em mim Chegamos então ao quarto bloco do Antenado, os perguntas e respostas. Ó, nós percebemos aqui que você aí está bem antenadinho mesmo, hein? Jesus até disse, né? Orar e vigiar. Esse vigiar, no contexto Pablo Queiroz, seria um antenado. No ore, fique antenado. Atentai-vos, atentai-vos. Então você está bem atento, está vigiando, está querendo... Exatamente. Você sabe que quando o homem tem interesse por dúvida, isso é sede de Deus. Então isso é um ponto positivo, receber essas perguntas aqui, para a gente é um imenso prazer. Você não sabe o bem que você está fazendo para nós em buscar a resposta, para solucionar essas dúvidas que surgem não apenas na sua mente, no seu coração, mas na mente de todo o povo brasileiro que confessa a Cristo Jesus. Então, vamos então para a última pergunta do Antenados Respostas e Perguntas, que diz, os anjos têm livre-arbítrio? Olha aí, esse livre-arbítrio aí é uma luta teológica já desde século III, século II ali, que até hoje eu acredito que a gente não conseguiu. Não vai chegar. Não vai chegar, né? Eu sempre digo que predestinação, livre-arbítrio, isso é coisa para a eternidade, não é para agora. O importante para agora é você viver o evangelho, encarnar Jesus, materializar Jesus, porque esses são assuntos que nem o próprio Cristo perdeu, ele não parou para ensinar sobre isso. Mas vamos lá, os anjos, porque tem, você vai ver lá em Salmos, Deus dando ordem aos seus anjos, hoje a gente encontra às vezes alguns pastores que eu já vi, mandando Miguel, entra de espada, Miguel dá de espada, Gabriel, então assim, será que o anjo, ele se submete à vontade do homem? O homem tem poder e autoridade para poder dar ordem aos anjos e ele vai e responde? Bom, os anjos, voltando à angelologia, né? Papai, eu vou começar com a pergunta ao amado técnico do espectador, se os anjos têm livre-arbítrio, você tem? Nós vamos voltar agora para o estudo dos anjos, da doutrina dos anjos? Perdoe, vou fazer que nem Jesus, vai no PECS mais. Os anjos no Antigo Testamento tinham muita ênfase, porque eles eram muito movidos, eles eram mensageiros, e muitas das vezes há quem diga que era Jesus, alguns estudiosos, outros não. Agora, ele vai voltar a ter sua ênfase em Apocalipse, no Livro das Revelações, ele vai ter muito mover de anjos, e ali sim, quando Jesus vier buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, nós vamos ter autoridade sobre os anjos, nesse aspecto, nessa nova Jerusalém. Agora, voltando... Com relação às hierarquias também, né? É, hierarquia angelical, então, e eu abro um parênteses, tem doutrinas que estão querendo buscar unção de anjo. Gente, nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós somos pequeno Cristo. Se querem cair na sua escala de Deus, eu não consigo entender isso. Anjos são mensageiros, ele cumpre ordens expressas do nosso Senhor. É, o próprio... Bíblicamente falando, eu não estou falando de doutrina. O próprio Cristo, né, pastor Maio, pastor Rafael, falou sobre isso. Se eu quiser, eu peço 12 legiões de anjos, eles virão. Mas, ao mesmo tempo, em Salmos, diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. O que significa essa coisa do... O salmista, né? É, é um pouco menor do que os anjos. Então, assim, os anjos, eles são seres submissos à autoridade ou tem livre-arbítrio, faz o que quer? Então, eu... É meio... A gente acredita, vamos tentar... Falando que as perguntas aqui é para botar fogo na lei. Deixa eu tentar, para a gente não se complicar aqui. Eu acredito muito que, obviamente, que os anjos nos servem, como a Bíblia diz isso. Legal. Enfim, só que nem... Imagina o que que é eu chegar e falar assim, se o anjo me servisse 100%, estou deitado na cama, anjo, traz café para mim. Anjo, bota gasolina lá no meu carro. De Deus esse anjo... Entendeu? Então, assim, Deus... O anjo vai fazer isso. Outra coisa seria, tu está lá, está com raiva do irmão, anjo, vai lá agora e quebra o perna do irmão. Aí vira um pandemônio. Imagina. Então, assim, ele não pode me obedecer em tudo que eu quero. Aí, tem livre-arbítrio? Também não. Porque ele está debaixo de uma ordem suprema de Deus. Eu acredito que são os moldes. Para anjo, funciona dessa forma. Porque não tem os anjos que ficam a todo momento dizendo, santo, 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 é o Senhor do exército. Não é? Então, é um molde. Você vai fazer isso daqui. E o outro? Você vai guerrear. Não, você vai guardar Israel. Fica com o pé aí nas limitações. Você vai guardar. Então, ele tem livre-arbítrio? Não. Tem livre-arbítrio? Tem dentro daquilo que é permitido a ele. Agora, não pode ser aquela limitação. Interessante, pastor Rafael, o que o pastor Mago está falando. Porque essa coisa da submissão dos anjos seria mesmo uma coisa um tanto antagônica, né? Até hoje em dia, as pessoas erradamente fazem isso, né? O cara, antes de converter, ele vai na rua, na madrugada, anda por aí. Depois que se converte, o Senhor põe um anjo no meu carro, no lado esquerdo, ele vai guardando. Será que é erro teológico poder chamar anjo para poder guardar? É, quando Daniel faz uma oração, Deus envia um anjo para trazer resposta para ele. Deus envia anjo. Deus envia um anjo. Daniel não pede anjo em momento algum. Quando Jacó está lá no Val de Jabó, que o anjo aparece para ele e ele peleja com o anjo, que era semelhante ao filho dos príncipes, né? Aos deuses e tal. Ao Deus, né? Então, na verdade, na maioria das referências que nós temos bíblicas de Gênesis e Apocalipse são anjos que são vindos de Deus. Não foram uma invocação. Em algumas vezes, até de tão soberano que o anjo era, de tão forte e bonito. Enfim, eu nunca vi um anjo. Eu acredito que se eu venho um anjo, sei lá qual vai ser a minha reação. É, o anjo do Apocalipse é estranho, né? Tem quatro faces, seis faces. O cara tem até um susto. A escala dos anjos tem os seus desenhos que são bem estudados, bem claros. E quanto mais próximo de Deus, mais estranho eles se tornam, né? Mais estranho. É, mais estranho. É um lance da nossa mente que não consegue atingir, né? Então, se a gente vê um irmãozinho meio feio, estrigido... Eu já vi uma mensagem a respeito disso. Eu já vi uma mensagem a respeito disso. Quanto mais próximo de Deus, mais feio. Enfim, nada a ver. Mas essa questão aí, tem a hierarquia. Então, todas as bases bíblicas que a gente vê, são isso. Algumas pessoas se curvaram dentro de anjos e o anjo diz, cara, levanta. Levanta porque eu não sou Deus. Você não tem que me adorar. E no Novo Testamento a gente vê o anjo movimentando as águas, uma série de questões. O anjo, eu não acredito no livre-arbítrio de anjo. O anjo, ele é o mensageiro de Deus. Quando é guerreiro, ele vem guerrear mando de Deus. Então, assim, eu não acredito nessa de o anjo a... Põe o anjo a três quilômetros daqui. Porque eu vou passar ali, tá? Então, prepara ali a Avenida das Américas que eu vou passar. Não, acho que não é muito bem assim, entendeu? Bom, eu vou começar quebrando aquela brincadeira que eu perguntei para o amado telespectador. Se ele tem livre-arbítrio, é claro. Hoje a teologia reformada entende, sim, do livre-arbítrio. Você não é uma fruta, por exemplo, que você não tem domínio de existência. Você tem escolhas. E a gente só questiona as questões do nível do livre-arbítrio. Não ser total, outras questões, mas que foge ao contexto. O que me preocupa um pouco sobre muitos questionamentos acerca de anjos, ou a solicitação de anjos, ou que anjos acampem, etc., é o sincretismo gospel que está sendo instaurado dentro de uma igreja. Por quê? O que é o sincretismo? São diversos deuses para que se use um Deus. Então, você está pegando, por exemplo, Jesus e os anjos. Não, porque os anjos eu posso mandar, porque está tendo aquela cultura do anjo da guarda. Imagina se o anjo da guarda está revoltado comigo. Ah, meu anjo da guarda está fraco. E tem religiões, não doutrinas, religiões. Porque não foge a qualquer escopo cristocêntrico que possa emergir Cristo. Qualquer religião cristã emerge Cristo. E, consequentemente, diminui o homem. Inquestionável. Então, qualquer um que tenta emergir, qualquer outro ser, seja anjo, mesmo sendo a serviço de Deus, já entra um outro suposto Deus para tentar fazer o papel de Deus. Ou, na verdade, para tentar atender as nossas demandas do ego. Para que você queira mandar anjo fazer coisinha para você. Entendeu? E os anjos escravos. Os anjos de Deus estão ao nosso redor, os demônios estão ao nosso redor. Então, assim, já que a gente não tem que temer... Por uma determinação de Deus. O cristão não precisa temer a demônios, que é anjos caídos, né? A gente não precisa, acho que, perder tempo com... Ficar apavorado, né? Porque, às vezes, acontece. O cara fica apavorado. Dependendo do pastor, se ele quiser segurar a membresia dele, ele vai colocar terrorismo teológico para ele fechar o corpo, se consagrar, como eu já ouvi. Fechar o corpo. Fechar o corpo. Já virou termo em algumas igrejas que mandaram. Para nenhum demônio ou anjo caído chegar e te derrubar. Então, assim, os anjos servem a Deus, né? Então, a gente também não pode colocar o anjo acima de Jesus. Porque o cara fala, olha, tem um anjo na igreja. Aí, Jesus está aqui. Não acontece nada. É, eu já percebi, gente, que quando... Miguel está fazendo na porta da igreja com a sua espada, meu irmão. Diz que um anjo é capaz de fazer a terra virar pó. Eu acho que a percepção do cristão deve ser mesmo em relação ao filho, né? E não aos anjos. E deixar os anjos servindo a vontade de Deus. Isso é muito interessante aqui, assim, a gente... O coração do ser humano, e hoje as igrejas têm muito falado disso. Acabou que a gente prega tanto essas questões e não ficam definidas, que hoje a gente crê mais no que é ruim do que no que é de Deus. Você falou, botou muito claro isso. O anjo Miguel está aqui passeando com a espada desembainhada. Deus queira que ele não apareça lá na igreja. Com a espada desembainhada, então, que fica complicadíssimo. E aí, todo mundo glorifica e é magnífico. E quando o ministro de louvor fala, levanta suas mãos porque Jesus está aqui, rapaz, não acontece nada. Então, é a mesma coisa. Ó, a mãe de santa lá falou que se você não fizer aquilo, o irmão vai quebrar as tuas pernas. O cara vai lá e faz com todas as forças. O cara vai lá e faz com todas as forças. Agora, a Bíblia está escrita que se você pecar, e o cara faz de qualquer jeito. Então, a gente crema no errado, mais no diabo do que em Deus, praticamente. Bem rapidinho, pode falar, pastor Marco. Tem livre-arbítrio. Cinco segundos. Antes, vai ter livre-arbítrio. Paulo vai dizer, eu sou o prisioneiro dele. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu não tenho livre-arbítrio. É, boa. Sou o prisioneiro dele. Obrigado pela presença de vocês, pastores. Chegamos ao término de mais um antenado de perguntas e respostas. E eu quero mandar um beijo grande para você que está nos assistindo. Não perca todos os dias, 16h30. Deus abençoe e continue a mandar perguntas e temas. Com Cristo você vai vencer Ele tem preparado Especialmente para você Ele tem preparado Ele tem preparado Ele tem Jer composto Não perca todos os dias Ele tem preparado Ele tem preparado